e fala aí galera do game mais bem-vindo de volta a seu canal de entretenimento sobre games aqui no YouTube e hoje iremos aí falar sobre os jogos ali que a Xbox né adquiriu através da compra aí que foi assim a novela acabou né de Microsoft versus Blizzard ativismo versus Blizzard né então como agora a Xbox agora ela é dona e proprietária 100% da Activision sim a Xbox veio a público poucos dias depois dessa compra né tão grandiosa por sinal né e fala ali que sim alguns jogos ali da franquias que são bem clássicas da Blizzard e Activision não chegarão ali no Xbox né num futuro aí mais longo a gente pode ser que chegue mas no momento é atual ela diz que não isso é Spencer né o Phil Spencer o grande carro grande chefe aí da através da divisão ali da Xbox ele foi um podcast né e disse aí sobre a o futuro da do Game Pass né que vai ser aí ao decorrer do tempo dessa nova dessa nova compra aí da Xbox né então a gente sabe que a qual é a Microsoft agora quando quando ela tem essa empresa do seu lado aí essa grande é pamblich né a Activision Blizzard a Xbox tá com grandes franquias ali no seu no seu patamar agora agora ela tem boas franquias para usar e distribuir para o seu público aí né a gente sabe que as franquias que estão bem adormecidas ali que a da Activision que ela não trouxe tantas inovações e são bem paradas por sinal é o Guitar Hills e Tony Hawk essas duas franquias aí que pode elas podem ser revividas aí através da Xbox né o senhor disse isso então a gente pode esperar um pouco mais essas franquias aparecendo um pouco mais aí e também é quando o Phil Spencer foi a esse podcast aí né o Phil Spencer disse isso abre aspas na no podcast né aparecendo aí no podcast o Phil Spencer diz aí que a sua equipe ela precisa fazer um jogo específico em vez disso a paixão e o entusiasmo teriam que ver do desenvolvedor disse ele só não creio que a equipe trabalhando em algo que não seja de país da sua paixão ao levar resultado disse ele Spencer também é complementa ele dizendo que a sua própria lista pessoal de jogos da ABK que gostaria de ver refeitos né e outras pessoas também e ele sente um certo nível de responsabilidade de fazer o que é certo para os fãs e ainda ele complementa a quantidade de franquias que temos em nosso portfólio é inspirador e assustadora sinto é sinto que temos que fazer um grande guardião de conteúdo que tocamos é são memórias para as pessoas em plataformas diferentes décadas diferentes é quero ver que tem é quero ter certeza de que quando voltamos e visitamos algo faremos isso com toda a nossa capacidade uma equipe motivada que quer trabalhar em algo e fazer a diferença não é apenas é criar algo ou ganhar financeiramente ou criar algo com anúncio em relações políticas Spencer fala é diz também né que a espécie de tour entre um mês para visitar os estúdios da APK ao redor do mundo é para ver que eles ainda estão trabalhando e discutindo o futuro da da parte ali da Xbox né é ele também diz também que a Microsoft está com um trabalho muito bom aí e ao longo dos anos eles vão vão dizer muito mais a respeito do que compensa em fazer algo novo e trazer dos antigos para essa nova biblioteca e do game do game pass no futuro Spencer diz também que a Microsoft poderá ter algumas franquias ele pode trazer muitos jogos aí ao futuro que possa ser que vai passar no game pass mas ele não diz aí que vai ser todos porque ele quer fazer algo novo aí com essas com essas novas desenvolvedoras em suas mãos então ele quer fazer novas franquias mas também voltando atrás ali com alguns games que ele sabe que a os fãs são muito grandes grandes né tem um grande é pessoas aí que gostam muito da franquia não quer que ela morra né então é o Phil Spencer basicamente está em cima do muro né ele quer fazer novas franquias com essas grandes desenvolvedoras as grandes pamblers que eles têm mas também não quer deixar para lá as franquias aí que tem muito renome aí no mundo dos games né igual a gente falou aí Guitar Hill Tony Hawk e entre outras outras franquias que são muito boas aí e ele não quer perder esses esses jogos mas ele basicamente ele fala que ele não quer colocar atualmente no game pass que ele quer trazer no game pass ele através aí de conversas com os desenvolvedores ali da parte da Xbox que querem trazer jogos mais antigos jogos ali que tem um bom tempo que não são lançado não são atualizado e tem uma parte dos desenvolvedores que também quer trazer novas IP então fez penso está muito entrando de cabeça ali para com os desenvolvedores para solucionar esse problema aí se deixa as franquias de lado e foca em novas franquias mas pelo que eu vejo eles estão querendo muito colocar as franquias antigas ali para tá um é trazê-las de novo aí à tona tá E aí galera que vocês acha dessa notícia aí você acha que o Phil Spencer tá fazendo que agora como ele é dono de tudo né cara ele tem que parar ali analisar a situação ver o que que vai ser bom então ou não é da sequência né das franquias aí que a gente vê que tem muitas boas franquias e também tem algumas franquias ali que não tem tanto é não tentando os fãs não tem tanto é prioridade em mexer nelas porque tem franquias que deram certo tem que finalizar ali e tem umas que ainda a gente quer muito aí remake muitas atualizações dos dos jogos né então o Phil Spencer tem muita coisa aí para pensar mas vocês aí que que vocês acha dessa notícia Phil Spencer está em uma rascada ou não então deixa aí para a gente nos comentários a gente gosta muito da interação de vocês aqui no canal então sempre toda a sua todo seu comentário aqui no canal é bem válido a gente gosta de ver muito a gente comenta a gente responde com tudo o maior carinho possível se você não é inscrito aqui no canal galera por favor ajuda nosso canal e crescer já está crescendo muito graças ao bom Deus mas não custa nada ajudar a gente ainda mais né só deixa embaixo aí se inscrever no canal é rapidinho não custa nada tá é deixa o like também se você gostou dessa notícia se você gosta do nosso canal então comenta sempre para gente o que que você tá achando do nosso canal isso a gente ajuda demais tá e então por hoje é só essa notícia espero que você tenha gostado e ó tchau tchau